Está no ar, canal TV NET NEWS Estou aqui na avenida 2 de Júlio, em frente a Eletrocel. A Eletrocel conserta aparelhos, vendas de acessórios em geral. Confira agora com a gente, lá dentro, quando a gente vai mostrar algumas coisas para vocês. Eletrocel, na avenida 2 de Júlio. E você vê capas, intropon, capas em geral, para qualquer modelo de celular. E mais uma, são de acessórios, que você encontra aqui na Eletrocel. A Eletrocel é um centro de cidade completo, sem concorrência dentro de Cacoal, Andrônia. Qual é o número da Eletrocel aqui, por favor? É, telefone ou... É, a rua, o número e o telefone, né? 275, o número, o telefone, 344-18904. Da 2 de Júlio, né? Isso. Ah, valeu gente, venha para cá, venha comprar mais barato aqui, e receber assistência técnica para o seu aparelho aqui, na Eletrocel. Você assistiu o canal TV Net News. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.